bom então galera eu esqueci de falar no vídeo cara tô em casa aqui já cheguei vou falar para vocês vai tá aparecendo aqui ó essa aqui é uma reddote da diana que eu estou vendendo certo não é meu um amigo meu aqui do interior esse reddote quem quiser saber o preço dele vou deixar um número aqui na descrição do vídeo para você entrar em contato entendeu aí você não sabe o nome do valor do reddote que está à venda que esse reddote e dessa luneta aqui ó luneta muito boa a lente dela é excelente entendeu a laneta muito boa tem zoom e tem tudo só vocês pesquisar o nome dela como daí você vai ver como ela é boa aí quem quiser se interessar por esse reddote ou por essa luneta é entre em contato com o número que eu vou deixar aqui embaixo no link na descrição aqui do vídeo certo o WhatsApp para você se formar esses dois produtos são do meu amigo entendeu aqui no interior eu vou estar vendendo cara porque ele vai me dar uma comissão em cima dessas vendas que eu vender e também cara eu tô precisando demais aqui no interior ultimamente tá desanimado eu esqueci de falar também no vídeo que eu não gosto de falar essas coisas mas tem hora que precisamos fazer vídeo para caçada sei lá porque eu tenho que tá pedindo uma carabina emprestada essas carabina que você vê aí não é minha do meu primo a luneta nunca qualquer que é meu que tenho esse celular que tá segurando graças a Deus e o scope can que tá nela scope can lateral que tá nela que é do meu amigo eu vou ensinar e ficar cara aí tudo eu tenho que tá pedindo a carabina para trás para ir caçar entendeu aí se você me ajudar alguém se interessar a comprar essa essa luneta certidote eu vou estar ganhando a comissão e eu vou estar guardando também eu parei com as ifra que eu tava ganhando dinheiro porque que as ifra é bugado entendeu tá trabalho demais porque esse dinheiro tô separando e guardando para comprar a minha Black Hawk é um sonho cara que é que vocês estão vendo aí entendeu aí quem puder me ajudar cara comprar eu agradeço de verdade por estar ganhando a comissão e você vai tá me ajudando a realizar um sonho que eu tenho de ter uma Black Hawk e também tem uma carabina própria minha mesmo entendeu todas as carabina que você viu aqui no vídeo que eu caçando nunca nenhuma não é minha é do meus primo que ele me empresta entendeu ainda eu estou com ela faz mais um mês tô com ela aqui que ele não pode ficar à vontade ficar aí que é um primo além de ser um primo meu irmão que eu considero muito e é isso galera quem quiser me ajudar tá aí certo fica aí com o vídeo aí eu falando o motivo de os vídeos tá demorando no canal é nós tamo junto me ajuda a realizar esse sonho aí quem puder me ajudar eu agradeço demais tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma asa branca, galera. Vou chegar mais pra perto. Tá vendo? Vai tirando atira. E aí, caçadores? Menino caçador, mais uma vez aqui na área, gente. Galera, eu vim aqui fazer esse vídeo aqui por três motivos e falar pra vocês três motivos porque tá demorando sair vídeo no canal. Aqui era uma chamariz, galera, que eu botei aqui só pra criar aquele clima tenso. Aí, chamariz do meu parceiro que gosta de caçar, mas eu vou caçar uma sombra aqui pra me explicar um motivo pra vocês aí. Por que que tá demorando sair vídeo no canal? Então, rapaziada, é o seguinte, galera. Um dos motivos que tá demorando sair vídeo no meu canal aqui é porque há 15, uns 13 dias atrás eu caí de moto, me acidentei, entendeu? E o outro motivo é porque tá chovendo muito, cara. Hoje tá limpo aqui, ó. Mas tá chovendo muito aqui. Aí, a caçada de avoante, ação branca, churiti, pararam porque as bichas não vêm beber, entendeu? Agora que tá saindo sol esses dias. E aqui nós tá preocupados no interior porque é tempo de nós bloquear mais roça pra queimar, né? Nós vivem da roça, vivem dos matos. Aí não tá tendo sol bastante pra queimar a roça, mas com fé em Deus aí tá tudo certo. Tudo no tempo de Deus, né? Aí o motivo é esse. E o terceiro motivo é porque eu tô sem chumbo. Marroquival é importante, meu, é o do primeiro motivo. Porque eu me acidentei no começo e o outro porque tá chovendo muito. Até que eu botei uma em selva, renovei uma em selva pra me dar umas voltas ali na em selva. Mas vai dar certo, gente. Aqui é só um videozinho pra não ficar sem vídeo no canal, beleza? Não se esqueça, cara. Se inscreve. Deixa o like. Agora, a partir de hoje, quem comentar, eu vou estar mandando um salve no próximo vídeo, viu? Tamo junto. Menino caçador aqui. Pra vocês aqui. Vendo aqui um pouco aqui. Tem uma pessoa bem ali, um meninozinho ali. Quem anda mais eu. E é isso aí, gente. Tamo junto. Fica aí com esse videozinho aí. Falando os motivos porque não saiu o vídeo de caçada esses dias aí. É nóis. Tchau. Tchau.